É uma ação bem bacana da Agência do Trabalhador Central aqui de Curitiba que está com um programa especial relacionado ao mês da prevenção ao combate de prevenção, na verdade, ao câncer de mama, o outubro rosa. É um mutirão de emprego voltado exclusivamente para as mulheres e falamos agora ao vivo com o repórter Vinícius Carrasco, que tem os detalhes. Muito bom dia, ótima quarta-feira para você, Vini. Olá, Giovana, bom dia a você também, ótima quarta-feira. Olha só, são 24 empresas que estão ofertando mais de mil vagas, viu? Tem oportunidades para diferentes níveis de escolaridade, do ensino médio até o técnico e superior e também para diferentes funções. Como você mencionou, é uma alusão, essa iniciativa é uma alusão ao outubro rosa, a prevenção e conscientização do câncer de mama e também do colo do útero e há uma orientação para todas as agências do trabalhador do Estado desenvolverem essa ação. Mais cedo, nós estivemos na agência aqui de Curitiba, na agência central do trabalhador. Ela foi decorada especialmente para essa data. As mulheres foram orientadas, receberam lacinhos, fitinhas com a de rosa e também flores. E, além disso, claro, orientações para o emprego e também puderam disputar e se candidatar a essas vagas. Nós conversamos com o secretário do Trabalho, Emprego e Renda, o Mauro Moraes, que falou um pouco sobre a importância desse cuidado com a mulher, não só dessa orientação, dessa conscientização, mas também do cuidado que o Estado tem com o público feminino. O Paraná é o Estado que mais emprega mulheres. Só no primeiro semestre foram mais de 60 mil mulheres empregadas. Vamos conferir o que ele falou. Nós já temos esse cuidado, porque nós fazemos todo mês, todo mês aqui na nossa agência e nas grandes agências do Paraná, nós temos um mutirão só para as mulheres. Porque o Paraná tem que dar esse exemplo a todo o Brasil, de dar maior atenção às mulheres. Nós temos busca ativa também. Nossas equipes que vão fazer busca ativa através do nosso uso de empregabilidade nos bairros também. mutirões de mulheres em todas as regionais de Curitiba e nas grandes cidades do Paraná. Então, nós estamos investindo pesadamente em dois segmentos da sociedade, eu poderia dizer, que o primeiro é mulheres e o segundo é juventude também, que é o Paraná, o Estado que mais emprega jovens em todo o país. É, Giovana, e aqui em Curitiba a iniciativa vai até às 4 horas da tarde, né? É importante lembrar que as senhas são distribuídas até o meio-dia, então, quem ainda está nos assistindo, dá tempo ainda de correr até a Agência do Trabalhador para disputar essas vagas, as candidatas que nos assistem. E eu vou reforçar aqui, o endereço é Rua Pedro Ivo, número 503, fica aqui no centro de Curitiba. Todas as informações estão no site trabalho.pr.gov.br. E é importante levar um documento, né, com foto e também a carteira de trabalho digital ou a física. Viu, Giovana? Tá certo, oportunidade, né, Vini? Sempre bom trazer essas informações por aqui. Muito obrigada pelas informações.